Meu pai tinha, não é bem marcenaria, ele tinha carpintaria, né, no Nordeste, né, quando a gente nasceu. E eu comecei desde os 12 anos. Aprendi tudo pela minha mente. Inclusive, o que eu aprendi com meu pai, eu tive que foi mais que renovar, porque na época deles, né, era carpintaria, mais era plana, enxó, entendeu, essas coisas que ele usava. E era, fazia cama, fazia algum guarda-roupa, mas não é hoje material, o acabamento é diferente, né, de antiguidade. Antiguidade é a madeira maciça, o cara fazia, né, por exemplo, saia, ia numa fazenda lá, tirava a madeira, abria com serrotão, entendeu, nós fazia isso, abria com serrotão, tirava, estava, três dias, serrando uma prancha, e depois um mês pra fazer, porque era tudo na mão. E se dava bem, ficava alegre quando fazia, e prontava aquilo lá. Até carro de boi a gente fazia. Da idade de 17 anos, eu já vim pra cá, eu fui trabalhar em construção, porque na época não tinha tanta marcenaria que nem hoje, e quem vinha de lá não entrava de cara de marceneiro. Deu muito trabalho, mas como eu já tinha a tendência a trabalhar de marceneiro, já conhecia, fui pegando prática, aí já pegou classificação de marceneiro, depois eu já entrei em marcenaria, trabalhando pra marcenaria. Por exemplo, os clientes achavam muito bom o serviço da gente, né, falavam pro dono da firma, nossa, vocês estão de parabéns, você trabalha muito bem, né, e o parabéns não era pro marceneiro, era pro dono, que não sabia dar um prego. Eu falei, ó, eu acho que tem condição de começar a trabalhar. Comecei a trabalhar por conta, montei no fundo de minha casa um marcenariazinho, um salãozinho. Provisei uma máquina de madeira, uma serra, mesa de madeira, colocou o motor e comecei a trabalhar. Outros, é, vem pelo, me chamam pelo Senai, né, aprende lá, outros aprendem da própria marcenaria. É que nem aqui, gente, também dá oportunidade pra pessoa, a pessoa entra aí, ó, usa minhas máquinas, eu tô sempre ensinando. Quem quer aprender, aprende. Eu sofri muito no começo, mas hoje os meus funcionários pegam a ferramenta, mandam aprender. Antigamente ninguém, não, não pega a minha ferramenta, você vai estragar, vai cegar a ferramenta, né. Não distribui nada, porque é, praticamente, é boca a boca. Por exemplo, eu faço o serviço pra um cliente, eu tenho um cliente aqui no, no, na chácara Grande Julieta, na Grande Julieta, que ele me gerou 80 clientes. E sabe o que ele faz? Ele leva a pessoa lá pra ver o serviço dele. É um senhor muito boa pessoa, muito legal. Eu falei, praticamente ele, né, e tem hora que... Só que é o seguinte, quando ele me liga, Denivaldo, tem um parafuso pra trocar, eu não mando nem ninguém, eu entro no carro lá e troco. Ele gosta que a gente atenda, assim, quando ele fala, Denivaldo, tem um orçamento pra fazer. Você tem que chegar cinco minutos antes. A hora que dá hora, você tocar na hora certa na casa do cliente. Nunca chegar atrasado. Ou se não, meia hora antes, entendeu? Tem que estar ali. E quando você vai entregar o serviço, é o prazo. Tem gente que gosta do preço, mas o prazo, isso é importante. O que é que acontece? Todos eles aqui sabem. Chega um sábado, ó, vamos ver porque vai atrasar o serviço do cara. Se não der pra fazer no sábado, meus amigos, nós temos que fazer no domingo. Ah, mas tudo bem, a gente compensa. Vamos pegar e, entendeu? Aí a gente trabalha, mas se marcar, tem que cumprir. Cara, vocês estão de parabéns, o serviço é muito bonito, muito perfeito. É o que muita gente falava antes pra outro dono de firma que eu trabalhava, né? Entendeu? Que ele falava. Só que hoje, quando o cara fala, quando alguém fala pra mim, ele fala, ó, parabéns tá eu e tá minha equipe. Entendeu? Que é os que trabalham, que ajudam a eu fazer essas coisas, né? Porque nós temos que ir à luta todo dia, que essa é a nossa vida. Que é a nossa vida.